E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui com mais uma partida de Heroes Evolved Dessa vez eu tô trazendo aqui Uma maga, mais uma maginha aqui, Saia E... Tô trazendo essa skin muito da hora dela, cara, essa bruxinha aqui E... Além da skin, cara, eu vou trazer uma build pra vocês muito boa com ela Depois eu vou mostrar pra vocês certinho, vocês vão ver o porquê que essa build é boa Vale muito a pena Já quase tomei aqui no começo Lunara também é uma campeã muito boa, tá? Tem um controle de lane bem alto Faz tempo que eu não jogo de Saia, então Pra mim tomar uma salvinha aqui pode ser fácil Tô dando umas travadas aqui que não tem explicação, cara Por que que essas travadas tão acontecendo Pegar o HP aqui Tá me atrapalhando isso, hein? Nossa, o ping subiu agora É coisa do jogo isso aqui, cara É alguma coisa do jogo Vamos pegar a ult aqui já Nossa, ninguém aqui, pô Pegar os minas já Do jeito que a gente vai levar a mid aqui facinho, cara Onde é que tá a Lunara que sumiu? Ah, vem Fedra Olha o dano que a gente já deu na Fedra, velho A gente se ferrou Que merda, cara Que lag desgramado foi esse, velho E o N do P é a habilidade errada aqui, cara Não sei por que tem essas travadas aqui, velho Acho que vou desinstalar o jogo e instalar de novo, cara Porque isso aqui tá atrapalhando muito a gameplay Eu devia ter ido lá pra boot Tem um abençoado lá na boot O cara vai levar lá Boa, o cara tá indo Beleza O dano que ela fica É muito bom É muito alto Já tá vindo aqui a outra ali Vigou bem loucou, não? Essa build é bem boa mesmo, galera Esse game também tá muito da hora Saiu uma campeã muito boa, cara Cara Os campeões, os caras sobrejogar Eu acho que tem muito campeão bom Os campeões aqui no World of the World Tá bem balanceado Tá bem bacana Sei lá, cara Essa é a minha opinião Claro que às vezes vinha uns heróis bem ao pé Tipo Freya Tava muito AP Mas depois eles nerfaram ela E ela tá bem balanceada agora Pra jogar Vamos já Já era pra nós Cara, tá dando muita travada ali É só chegar perto de mim Que começa a alagar, cara Não sei se é alguma coisa com o servidor Porque a internet aqui tá tranquila, cara Acho que tá vindo lisinha pra mim aqui 10 meguinha Não sei, cara Alguma coisa Talvez desinstalar Instalar jogo novo Ou alguma coisa na hora que eu loguei Mas atrapalha muito o gameplay Porque ela começa a travar, cara E o FPS não tá caindo, entendeu Já era Agora quem já era sou eu Boa Nossa, agora eu me ferrei aqui Hum, droga Não tem como fugir, cara Nossa Não tinha como fugir Cara, essas travadinhas Têm me atrapalhando muito, velho Boa O time tá bem formadinho aqui, cara A gente tá com um assassino Um ADC Um tank Um off tank E eu de maguinha Bem bacana Eu vou pra que lane agora Eu vou pra mid, vai Se eu ajudo ali o nosso amigo Beleza 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 Olha só o dano, cara Meu Deus do céu Ó, já vou poder usar a ult de novo Nossa, também Cara, é muito bom Que quando a gente usa a ult Sente a certa habilidade Ela Tu pode usar ela de novo Então é muito bom mesmo, cara Essa campinha aqui é muito boa Essa bruxa aqui é muito boa Vamos ping Vamos dar uma pressão aqui na lane Isso aí Ah, cancelou a ult Você tá de brincadeira, cara Não acredito nisso Aí eu não acredito Só lembrar o que isso aqui faz Imune efeitos de outro momento A gente deu a imobilidade Segunda vez Tá, beleza Entendi Lembrei Lembrei Ah, tô lenta, cara Já era Cara, a distância do ataque da Fedra É bem alto, cara O cara tá longe dela E ela tá conseguindo atacar o cara ainda Isso é chato E a Fredra é uma campinha muito boa Uma DC muito boa Não, não é pra jogar na ranqueada Tanto é que eu acho que só ela Que me matou até agora, cara Vai levar o pinguim Com certeza O ruim é que quando ela tá chegando A parte de mim Tá travando, cara Time, agrupa aqui, porra Não posso esquecer de usar A habilidade do item aqui Eu sempre esqueço Será que ela tá conseguindo defender ali? Ela não tá conseguindo defender GG Ah, não acredito, cara Você tá de brincadeira Quem é esse cara aqui trolando, cara? Esse pack Ah, não Não vou pra lá Agora sim Meu Deus do céu GG, caratinho Tá na Disney Vamos ver a nossa DC Como é que ele tá 5 barra 6 Sério, ele conseguiu matar o cara ainda É isso mesmo GG 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 O que? O que? Cara, tá de brincadeira comigo Cara, tá de brincadeira comigo, meu Tá de brincadeira comigo, meu Meu Deus Isso aqui é sério, cara É isso aí O que? É isso aí É isso aí Nossa, já era Já era, mano Só muita sorte aqui Pra virar isso aí Olha o que que pinta A outra ficou na base Não quis sair GG Pô, galera Vamos parar de brincar Então vamos direto pra build dela Então eu volto já já Voltamos aqui agora E o seguinte, galera A build dela é o seguinte, cara A gente começa aqui com o anel amplificador, tá bom? Que é pra gente já estar com poder de magia logo de começo, logo de cara A gente já pode dar um dano bacana ali Já dá uma pressão na lena que a gente tá, tá bom? Essa é a tática, esse é o pensamento que eu usei pra poder fazer isso primeiro Por isso que eu gostei dessa build Então a gente já mete de primeira aqui Antes da bota A gente bota o anel amplificador Pra dar poder de magia Depois a gente coloca aqui a botas Blá, 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 blá Botas fugazes No caso a gente não vai completar a bota toda, tá? A gente só bota a primeira bota Que é pra dar mais velocidade de movimento Se você quiser, cara Pode completar aqui Mudar essa bota E colocar talvez aqui A bota de inspiração Que dá velocidade de movimento E mais gente poder de magia Isso aqui é uma grana a mais que tu vai gastar Mas eu acho que tá que é bacana Eu acho que eu até vou trocar isso aqui E vou colocar Bota de inspiração mesmo Que eu acho que fica bem bom Tá? Ou até botas místicas, cara Que te dá mana Mas eu acho que não seria necessário Com essa build dela Botar as bostas místicas Pra dar mana Eu acho que mesmo seria Bom pra ela Essa aqui pra dar poder de magia É... Ou talvez também A bota das outras velozes Mas isso aqui é mais pra quem é suporte Eu creio que As botas de inspiração Seriam melhor pra ela Mas no caso eu tô usando direto Só essa daqui Que é pra mais baratinho Depois eu já vou logo pra Procurador de Cronos, cara Que além de te dar vida e mana Te dá mais 40 de poder de magia A mana também é 60 de vida 60 de mana E 6 de poder de magia Por minuto Que dá o máximo Depois de 3 vida E 300 de mana E 30 de magia E isso é muita coisa, cara Então essa build Tá muito focada mesmo No dano pra ela, tá bom? Tu já vê que a gente já começa aqui Com o anel amplificador Que já dá Poder de magia Depois a gente já mexe a coroa Que é pra... Que ela tem esse bônus aqui De novo O nó cumulável dela Que te dá Mais 60 de vida E de mana E 6 de poder de magia E tudo isso por minuto Que vai acrescentar 300 a cada um ali E mais 30 de poder de magia Então vai dar bastante coisa aí Formado aí Somado com os 30 Mais o 40 Que o item já dá E mais os 15 aqui A gente já tá com bastante Poder de magia aí Logo no começo do jogo Porque pra tu conseguir Comprar esse item Que é 900 Esse que é 500 É uma coisinha bem rápida aí No começo da partida Tu farmando ali Depois tu já mete a coroa já Então já vai tá com Bem avançado aí No poder de magia aí É... Então pra você no começo Isso vai ser essencial Pra dar uma pressão Na lane ali Tá bom? Que tu tiver Pra poder matar Mesmo os inimigos ali Depois a gente já coloca Aqui esferas místicas Esfera mística É... Que além de também De te dar vida De te dar mana Ela também dá Poder de magia É... Que é o que a gente Tá focando aqui Na verdade Mais 50 Cara de poder de magia É... E reduz também em 15% A resistência à magia De todas as unidades inimigas No raio de 800 Cara Então Pensa bem cara É... Poder de magia aqui né Poder de magia aqui E poder de magia aqui Com mais um não acumulável Que reduz em 15% A resistência à magia Então É... É muita coisa Dá uma diferença absurda Na prática mesmo Se tu ver a diferença Cara Se tu botar em treinamento lá Tu vai ver a diferença Bota lá Contra um tanque Tu vai ver a diferença É... Testa essa build aí cara Que tu vai ver que ela é muito boa mesmo Cara Pra dar dano Ela é muito boa Ainda mais pra saia cara Que se tu souber chegar com ela Ela dá uma dano absurdo É... Depois a gente tem aqui O Olyzor Cista tá Que vai te dar vida Vai te dar mana também Essa build não tá focada Em nada Em muita coisa De regeneração de mana E de vida Então É por isso que eu tô usando Bastante item Pra dar vida E pra dar mana Que é pra tu No que tu vai ganhar Gastando Tu não vai chegar A acabar Entendeu? Tu tem que voltar Pra base Ou algo assim Pra recuperar É... Tu vai poder atacar Ali tranquilo Tu não vai ter Uma regeneração alta É... Por causa dos itens Que não vai ter regeneração Mas tu vai ter bastante Vida e mana Porque a maioria dos itens Até agora Da vida e da mana Só o primeiro Que não dá E a bota Mas o resto Até esse aqui Da vida e mana É... Ele também tem Uma habilidade É... Que pode ativar Que... Ativa Tá ali na ferrada Ali na ferrada Ali de vida E a magia Aumenta Em 35% Ou seja O que acontece Todo poder de magia Que tu tem Vai ser aumentado Em 35% Tipo O total Que tu tiver lá Nas estatísticas No status Do poder de magia Que tu vai estar Juntando todos os itens Ele vai aumentar Em 35% Isso é muita coisa Cara Muita coisa mesmo E a maioria dos itens Vocês viram Que dá poder de magia Então é poder de magia Poder de magia Poder de magia E mais 35% Em cima de tudo isso Então por isso Que essa build É bem boa É bem focada No dano mesmo Cara Se tu for farmar Que conseguir fazer Essa build aqui Cara Com certeza Tu vai triple kill Quadra kill Tranquilamente Entendendo aí Do time Que tu tiver jogando É claro Se tiver com um time Igual o meu Eu tava ali É meio complicado Mas vocês viram ali Que sem dificuldade nenhuma Eu levei dois Double kill Bem facinho E... É isso Essa é a build dela É uma build Que vai dar bastante dano Pra ela Vai dar vida Vai dar mana Mas é uma build Bem focada Ela não vai ser muito resistente Não vai ter muita resistência Ela tem uma build Mais focada mesmo No dano pra ela No dano bruto mesmo No dano mágico E... Ela vai ter bastante vida Vai ter bastante mana Então tu não vai precisar Voltar pra base Muitas vezes Pra recuperar isso E não vai precisar De nenhum item aí Que dá regeneração de mana Porque os itens Que eu tô colocando Que dá poder de magia Já tem vida e mana Então tu vai estar Com bastante coisa aí E... É muito dano É muito dano mesmo E eu acho que vale a pena Tu fazer essa build aí Dependendo do time É claro que depende também Da build que tu vai usar Na hora com ela Dependendo do time Que tu tiver Se tu tiver com um time Bem formadinho ali É... Que tem um ADC bom É... Tem ali um off tank bom Tu mete essa build aqui Cara Pra dar um dano ali De mágico E tu vai ser... Um dos melhores magos ali Da play Tá ligado Isso é fato E eu curti essa build Aqui pra ela E é isso galera Espero que você tenha gostado Tá bom Essa é a buildzinha Que eu queria trazer pra vocês Vale bastante a pena Fazer essa build aí Deixe seu comentário Deixe sua sugestão Seu feedback Dessa build O que vocês acharam Dessa play O que vocês acham Dessa personagem Da saia Sapeca o like Que é pra dar aquela força Tá bom Ajuda muito o canal Gostei de vocês E deixe nos comentários Se você já sente conteúdo também Beleza galera Ajuda muito também Beleza E é isso Se inscreve Se você não é inscrito Ativa o sininho aí Pra receber notificação De vídeo novo E é isso galera Obrigadão Pra final do vídeo Tá bom Obrigado por estar acompanhando O canal aí Tamo junto Até a próxima É nóis E falou